As fazendas que foram alvo dos criminosos ficam próximas a rodovias, como a BR-153, que liga Nápoles ao norte do estado. O José Pereira é criador de galo leiteiro. Ele mora nesta fazenda há 30 anos e sempre teve sossego. Mas de um tempo para cá, a paz e a calmaria do campo acabaram. Basta a madrugada chegar que os bandidos entram na propriedade dele para cometer os crimes. Eles chegaram aqui na propriedade 3 horas da manhã, foi uma caminhonete branca. O gado chegou tudinho de novo, novamente chegou no curral, correndo. Aí os cachorros ficam muito brabos, porque eu tenho 3 cachorros muito brabos aqui. Aí eles pegaram, eu peguei e saí, para me olhar o que estava acontecendo. Aí logo em seguida eu já percebi que a caminhonete passou por mim. Passei informação para a polícia, aí eles tentaram correr atrás, mas não conseguiu nada não. Ele não é o único criador vítima dos bandidos que andam aterrorizando a região. Essas imagens são de carcaças de vacas que foram abatidas durante a madrugada em fazendas vizinhas. Toda a carne foi furtada. Estava um bom tempo que não tinha roubo nenhum na região. Agora, de uns 4 meses para cá, o tempo pentecou mesmo. Como o gado é de leite, os animais são bem mansinhos, tanto que é possível ficar bem perto das vacas. Os criminosos pararam a caminhonete naquele ponto ali, onde está estacionado o nosso carro da reportagem, que fica a cerca de 50 metros da BR-153, uma das mais movimentadas aqui de Goiás. O alvo é esse boi Nelore de 3 anos e que pesa em torno de 18 arrobas. Dessa vez, eles não conseguiram levar, já que o seu Zezinho acordou e percebeu essa movimentação e os bandidos acabaram fugindo aqui da fazenda. A gente tem que ter sossego. Se a gente não tiver sossego, como é que a gente vai fazer, né? Não tem como a gente trabalhar, porque você trabalha durante a noite, aí você está exaltado, cansado. Como é que você vai ter que vigiar a fazenda? Já é uma situação recorrente. Os bandidos quebram cadeados, porteiras e invadem as fazendas. Em uma tentativa de furto, os ladrões até laçaram o boi pelo pescoço. O animal foi amarrado numa árvore, mas conseguiu arrebentar a corda e fugir. Vivemos uns dias muito difíceis, com os ladrões entrando na fazenda, matando vaca e passando muito medo na população rural. E estamos voltando a viver uma situação muito crítica, muito difícil, nas zonas rurais, onde era para ter paz, tranquilidade. Hoje estamos vivendo um pesadelo. A gente percebe aqui a proximidade com a BR-153. Os criminosos conseguem fugir, tanto para o sentido Anápolis, quanto para o sentido Jaraguá, São Francisco de Goiás. Isso tem facilitado, seu Zezinho, a fuga deles? Tem, sim, tem facilitado, porque tem muitas estradas de chão, né? Porque o ladrão que está na região, ele é conhecido. Não precisa de segurança, não precisa de uma patrulha rural. Nós tínhamos uma patrulha rural na nossa região. Aí eles foram tirando a patrulha da região, mandou para Pirinópolis. Aí você liga em Pirinópolis e fala, não, não tem como nós fazer nada, porque nós estamos já em muito lugar para nós ir.